E aí galera, começando mais um TV Ruan, o meu nome é Ruan e começando com esse vídeo vamos falar sobre a legião do mal, dos bizarros lá, da legião do Superman Prize e antes de começarmos deixe seu like, ative o sininho, se inscreva-se, isso ajuda bastante aqui o canal, vamos fazer bater a meta dos dois milhões de likes e de inscritos, dependemos da gente da gentileza de vocês, do carinho de vocês para o canal ter um golpe maior e um crescimento maior, isso depende dessa gentileza de vocês e não se esqueçam de ativar o sininho para o YouTube recomendar os meus vídeos cada vez mais para mais pessoas, isso é muito importante aqui para o canal e antes de começarmos que baixe a vinheta TV Ruan. Então vamos lá então sem rolar cera, vamos para esse, vamos comentar sobre a terra 26 dos bizarros ali do Superman Prize e vamos nessa lá ver então, então vamos lá então galera, vamos falar agora desse mundo bizarro, da terra 29, vamos falar sobre a terra 29 e 952 aqui e dessa nova terra aqui, beleza? Então vamos começar aqui com a terra 29, vamos falar aqui sobre essa, ó, terra 29, đó... para Harper 29, vamos falar aqui sobre a terra 29, de repente o que vai colocar a terra 29, de repente o que vai falar aqui sobre a terra 29? A Terra 29, conhecida por seus habitantes como a Rete, que existe na Pisa, Rotoverso, Bizarroverso é muito diverso, né, galera? Bizarroverso, suas leis danificadas, físicas e origem a bizarros. Como a liga justiça da Inamérica e suas aventuras inúteis, bem como narrar e lar de famílias, lar da família doador negro, Serran, o mundo doméstico superpopulado do delator de Eltron. Raganath, lugar do nascimento do gavião negro, né, bizarro. Lugar do nascimento do gavião negro, bizarro, algo dos bagunçadores do universo e muito mais. Esse planeta parece habitar uma estrela azul em forma de cubo, além de ter um satélite fabricado com queijo e também em forma de cubo. pontos interessantes, bizarro, aqui ó, residentes, aqui temos Adam, Adam, Família Adam, do planeta Nahar, Boizarro, Boizarro, Bagunçadores do universo, Metal, Liga da Justiça da Inamérica, Liga da Justiça da Inamérica. Aqui temos alguns integrantes, aqui é o Bizarro, 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 Gavião Bizarro, Gavião Negro, Bizarro, Bizarro, Superman, Delator, The Eltron, Aquaman Bizarro, Flash, Bizarro e Lanterna Verde, Bizarro. Aqui temos uma ou outras notas, aqui é esse mundo é baseado nos conceitos anteriores de Ared e no interregno multiverso da Terra Zero. A Terra 29 é oposta à Terra 14, na estrutura do multiverso e é o universo mais conhecido dentro do lado do pesadelo do reino dos sonhos. O aspecto caos da esfera dos deuses, existem inúmeras inconsistências observadas entre as aparências da Terra 29. No guia de multiversidade e actions cósmica 40, particularmente duas apresentações muito diferentes da Mulher Maravilha, um bizarro comum no primeiro, uma estátua em o último, uma estátua em o último e um nome diferente para a Liga da Justiça, da Não-América ou Liga da Injustiça, mas nada a natureza contraditória e contraditória de bizarros e a física dobrada do próprio universo. É talvez esperado, antes da sua primeira aparição oficial no guia, Ared fez um caminhão na primeira edição da série Terra 2, o fim do mundo. Aqui temos algumas referências aqui, sobre a Terra 29, agora a gente vai voltar, vamos aqui para Nova 52, vamos ver ali, Nova 52, Nova 52 é uma realidade de toda a linha da DC Cosmos, com uma população 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 com 52 novas séries de quadrinhos todos com início 1. Em setembro de 2011, a DC Cosmos construiu e relançou uma série de quadrinhos, interrompendo algumas séries e introduziu outras séries, o que resultou em 52 títulos a cada um, cada um com um novo. Essa consolidação inclui a cooperação das produções da Williston e a recuperação da vestido, o qual são propriedades do universo de DC. O evento leva o nome das associações temáticas de empresas como o número 52, que começou com a publicação da série semanal 52, e que foi revelado que tinha um multiverso de 52 realidades paralelas existentes dentro do universo de DC. foi mais ou menos aquilo que apareceu no filme do Flash ali, que tem vários multiversos de DC ali. A primeira onda, segunda onda, sexta onda, quarta onda, quinta onda, sexta, sétima, oitava, nona, décima onda e fim das ondas e as notas. e você vê que tem várias novas aqui que tem uns gibis né, Temos um dos Homens Atômicos, ação Cosme quando foi do volume 2, Aqua Man volume 7, tem um dos Tamu's Art Carbonite Pro, temos aquelas arqueiras verde aqui óh, asa noturno, né até o Batman pro. O Batman vaiear o Batman e o Batman, o Batman, o Batman viu, batwing essa versão do batwing aqui também não conhecia não conhecia o batman e robin então eu tenho a capa o ato não teve nenhum cara o azul 8 e bate o homem bate o homem bate o homem 2 o capuz vermelho e os fragilhos cavalheiros cavalheiros do do demônio aparelhos dos demônios detetive tive cósmica o batman aqui ó coringa um esquadrão suicida vampiro o volume 2 e aqui temos o de flash o volume 4 temos foi que tem agenda de sombras de falcão negro falcão negro tem vários quadrinhos aqui né um de guerra volume 2 animal né grandes astros do faroeste também de volume 5 na verdade dos meus guardiões até na verde verde lanterna vermelha sabe em termos vermelhos e você vê a legião de seu heróis de uma perdida a liga da justiça da justiça internacional com um com gladiador dourado aqui né com o gladiador dourado eu tenho eu tenho essa revista aqui na hora tem uma parte que fala da justiça internacional no começo né quando encontrar o monstro do plano e liga da justiça sombria que temos ali também a mulher gato aqui também a mulher gato 24 mulher maravilha os selvagens gaviões gavião negro só para jogar o negro tem outro rapina e columba rapina e columba nos novos titãs o mac o mac também temos aqui ressurreição volume 2 senhor incrível que irá também gosto muito de super-herói aqui está estão watts a parte estou estou lá estão lá estou um watch volume 3 estou o at o 3 super que é o volume 6 super choque olha só super choque rapaz da super boy né temos aqui superman volume 3 não as tropas de lanterna tem essa de ser a presidenta e temos aqui o volume 2 voodoo é meio estranho né mas é esse daí então vamos para outra parte ali mostrar ali a parte meio final do 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 vídeo né aqui ó nós todos bizarros nós vamos ver nossa aqui ó nós são uma raça real na definição específica do do termo do termo né e alguns e alguns podem comentar que eles nem está realmente existe deve deve-se ainda tem de parte ao fato de que precisava não é concebido o que para do atrás de processos naturais e pode reproduzir pelo menos os outros não são formados de vida só de vida se senti se senti o suído automaticamente alto autoconhecimento instinto de sobrevivência motivação capacidade de expressão emoção de outros fatores como comumente e usando 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 usados para definir o que tem uma questão história habilidades na da teletrina vamos ver que a história aqui e que a história deles aqui ó ó o mês para criar um bizarro a história vai variaram ao longo dos anos as suas origens se diferenciam dependendo da realidade paralela que foi criados pelo pela primeira vez no momento anterior da crise o cientista chamado professor dalton criou o dispositivo projetando para replicar todas as formas de matéria incluindo tecido vivo esse raio do o indicador foi falha foi falho no entanto enquanto usado no super-herói adolescente super-boy ele tirou uma duplicada duplicata perfeita que passou a ser conhecido como bizarro alguns alguns 15 anos depois o intelectual criminoso lex lutas descobriu descobriu os os desenhos do professor dalton e construiu seu próprio raio duplicador esse foi usado contra o superman e criou o primeiro bizarro adulto depois de várias desvantagens de várias desvantagens bizarro ganhou o apóstolo do raio duplicador e usou para criar seu próprio mundo bizarro chamado a rex terra soletrada para trás ele povoou a rex com mais versões bizarros do superman e até mesmo uma versão bizarro de lois lane ao contrário da real da real superman e lois lane lois bizarro que agora tinha se chamado esse tinha se chamado a ser chamado bizarro no número um para distinguir de outros bizarros 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 lois estava cansada e ela usava o raio duplicador para criar o bizarro júnior com o passar do ano mais bizarros foram criados incluindo versões bizarros de super boy e super gal aqui ó isso é uma coisa que eu não sabia que eles tinham criado que a lois lane tinha criado outras versões de superman e a bizarros né super boy super gal né lex luto e a língua da justiça senhor max 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 maxi e sim bem bem que nem sei como é que eu não sou bem aí até que gripe clipe com o passo do universo em 1985 um mundo bizarro e todos os seus habitantes foram apagados da história Antes, Alex Luthor, o único sobrevivente da realidade dimensional conhecido como Terra 3, tentou recriar o multiverso durante este tempo. O multiverso interregnal foi criado e o mundo bizarro surgiu mais uma vez. Dessa vez, no entanto, não era o planeta individual separado da Terra, mas sim, na verdade, era a Terra de uma dimensão alternativa conhecida como a Terra Zero. Poucos se sabem dos bizarros da Terra Zero, exceto que eles pareciam compartilhar muitos traços comuns com os originais bizarros da Terra 1. Enquanto os campeões de outras terras interregnais lutaram valentemente para salvar vidas durante esta crise infinita, os bizarros abraçaram suas próprias paixões caóticas e começaram a matar-se. Com a queda de Alexander Luthor e suas maquinações, os bizarros da Terra Zero deixaram de existir. Bizarros possuem a fisiologia única, que é comum em todos os bizarros, mas muito diferenciada da biologia humana de base. Sua pele é manchada e cinza, dando a aparência de giz amassado, ou cinza. Muitas vezes, seu rosto, braços e pernas e outras extremidades são deformados e desproporcionais com o resto do corpo. Fisicamente, a maioria dos bizarros são padronizados para se assemelhar a um análogo humanoide específico, embora alguns possam possuir traços mais genéricos, sem características de distinções reais. Bizarros projetos para se assemelhar a indivíduos específicos, também podem possuir o aspecto das características físicas de distinções análogos. No caso de supremo bem bizarro, ele tem força, resistência à felicidade e à felicidade, e é muito superior aos de qualquer outro bizarros. Bizarros são deficientes no desenvolvimento e não podem processar pensamentos ou ação que seria comum aos padrões normais da razão humana. Seu comportamento é estruturado em oposição à lógica ou ao senso comum, e afeta não só culturalmente, mas também linguisticamente, quase tudo falando por um bizarro. É um antonimo de sua verdadeira intenção. Se um bizarro diz, eu odeio você, ele realmente expressa um termo de carinho. Um bizarro pode demonstrar carinho ao redor do seu, entre querido e querido, um buque de rosas mortas, ou apontando no rosto. Ao conversar, bizarros não possuem um caso anominativo ou usar pronome. Eles substituem os pronomes que devem ser anominativos com os seus anólogos, no caso, agusativos. Em vez de abordar-se como eu e eles usam o termo mim, quando bizarros cumprimentam-se, eles vão fazer isso dizendo adeus, reservando a palavra olá como uma saudação. Bizarros usam apenas a conjugação de primeira pessoa para qualquer verbo, por exemplo, o verbo estar é sempre conjugado com o ser, levado a frase como isso é ótimo, embora esse dialeto de trás seja uma característica comum, e todos os bizarros nem sempre é considerado de um bizarro para o próximo. De um bizarro para o próximo. Em alguns casos, nem mesmo consistente com o mesmo bizarro. Todos os bizarros, poderes, autossustentação, todos os bizarros, mesmo aqueles que não são alimentados, não precisam de ar para sobreviver, pois são seres sintéticos. Mais tarde, bizarros, origem do sistema solar, originalmente o sistema solar da continuidade da Terra 1 e Nova Terra, embora mais tarde, bizarros se origem de um sistema solar sem nome, que gira em torno de um sol azul. Né, galera? Aparição de bizarros, galerinha de raças de bizarros. Né, isso aqui era uma parada que eu queria ver, só que eles não me mostram. Essa é a bostica, né? É, super boa aí, não sei o que, a adição cósmica, categoria, conteúdo, salvo indicações. É, então, é esse daqui, vamos voltar aqui para outra. Né, aqui estamos, aqui estamos na, no bizarros, né? Vamos voltar aqui para outra, aqui, ó. Eu quero ver aqui a última. Esse negócio da, da Terra Nova, eu vou ter que visitar daqui. Terra Nova. Aqui, novos lançamentos. Não, tá parecendo, eu pensei que ele ia falar alguma coisa aqui, mas não vai falar. Deixa eu ver o negócio aqui. Agora, o computador deu uma louca aqui, falei. Legião, deu mal. Eu vou voltar ali para onde estava, o negócio ali, aqui, ó. Aqui, Nova Nova, cinco, dois, novas terras. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, terra, nova terra. O inglês, The News, The Art, Nova, Nova, Nova e Art. Era a realidade, ó, merda. Aqui, ó. Era a realidade, predominante no multiverso, desce depois de infinitas terras. As infinitas terras, né? E, 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 determinando um ponto de definição, deve-se notar que as coisas do hiper-tempo e super-boy primordial tentando escapar do paraíso que ele estava no final da crise. E, e, em algum aspecto da história da nova terra, mudado, ó. Aqui tem a história. Aqui tem um vídeo pra caralho, cara. No século XIX, Daradinho. Aqui é o Mundial. Aqui, ó. O início secreto da Era da Prata. Zero Hora. Aqui foi pra caralho, velho. Não vou me alugar muito, senão o vídeo vai ser muito grande. Na galeria, ó. Nova terra, terra zero, não sei o que pra baixo. Terra Sigma. Né, status existente. Capriador, e tal, 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 ó. Né, essa aqui é da nova terra. Só quero ver aqui, só pra fechar. Né, isso aqui, ó. O relacionamento da linha do Cosmo, publicação de 52. Os 9 e 52, o relacionamento de todas as linhas da DC. São de 52, que foi o que eu falei naquela hora, né. Dos 9 e 52. O que eu falei naquela hora, galera. Vamos ver a rede aqui. A rede. Aqui, vamos ver. Esse é um esforço. Esse é um esforço. Esse é um esforço. Pontos de interesse. Bizarro. Curiosidades. O nome do planeta. Retrai. É realmente a terra. Em inglês. Em inglês. É artes. Espelhando para trás. Espalhando. Espelhando para trás. Ao contrário do planeta convencional, a rédez não é de forma esférica, mas de forma de cubo, na linha do tempo da Terra 1. Isso deve ser o Superman, que transforma o planeta Terra ao gosto de sua contraparte. No impossível futuro do universo Terra 1, mostrou a rédez sendo transformada de um mundo em forma de cubo em um mundo opoide, por uma explosão de radiação cósmica. Essa radiação também dizemou a população bizarro e modificou o resto, dando-lhe individualidades características humanas normais, mentes, sãs e poderosos e poderes de teletransportes. Nesse futuro, a rédez seria conhecida como Orr, como uma cidade da capital de Azib. A grande parte do passado do planeta seria pedido para um ex-humanoide bizarro, bizarros, levando-os ao confundir Superman e Batman pelos fundadores da sua raça. A destruição de a rédez na linha do tempo da Terra 1 impede que isso seja o destino real do mundo bizarro. No entanto, outra linha do tempo futura do universo da Terra 1, se tratou a rédez como ainda presente e intacto no século XXX, com sua própria contraparte da legião de super-heróis, chamados legiões dos bizarros. Como no futuro, em que a rédez se torna Orr e os bizarros se tornam quase humanos com poderes de teletransportes. Isso impede de ser o futuro real do tempo da Terra 1, pela aniquilação de a rédez no século XX. Livirão de a rédez no século XX. a rede de aparições essa parte do início da aparição da rede encontrando a favor e tarefa o problema de somar o dia de arredes eu vou ver aqui ó o que eu roubo eu não tá aparecendo na galera então é então aqui o local foi pouca a lista é presente lista nenhuma o escutu doutor e eu quero ver as aparições do arredes a distância do ponto daquela de bizarro hoje e o mundo visual tá isso aí foi o que eu falei antes ali então é isso aí galera né finalizando aí esse vídeo vamos voltar aqui para a tela grande então isso aí galera espero que tenham gostado desse vídeo aí do 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 desse cósmico dos bizarros do mundo dos bizarros ali né da nova versão dos bizarros espero que tenha gostado não esqueça de deixar o seu like de ativar o sininho de se inscreverem né isso ajuda bastante aqui o canal vamos fazer bater a meta dos dois milhões de likes e de inscritos dependemos de vocês, da gentileza de vocês, isso ajuda bastante aqui o canal, né, e espero que tenha gostado desse vídeo, né, da, da, falando aí da terra bizarro, da, desse cósmico aí, e espero que tenha gostado aí, até o próximo vídeo galera, e valeu!